Fala aí galera, bem-vindos ao canal Três Coelhos, quem fala aqui com vocês é o Igor Galera, tamo de volta com o GTA San Andreas aqui, certo? Com mais um modzinho aqui pro canal Galera, é... vocês não tem ideia do que é isso aqui Olha só, é o mod de tsunami aqui no San Andreas Olha o que aconteceu aqui, cara Tomado de água aqui no troço É... esse mod faz com que onde tem água no mapa Ela suba de nível de uma maneira escrota, certo? Vamos sair aqui do carro Pra mostrar pra vocês aqui isso daí E em seguida eu vou pra uma outra parte do mapa Que também vai tá inundado de uma maneira diferente, certo? Olha só que loucura isso aqui, cara A princípio aqui não era pra tá assim, certo? Era pra ter um pouquinho de água e tal, mas nada se desse nível Eu sei quantas essas ondas aí, fortemente aí, vida louca aí Certo? Bem Aqui, deixa eu sair daqui Caraca, que sinistro O que tem aqui embaixo? Vamos lá Olha aí, tá vendo aí como é que ficou? Inundou tudo Inundou tudão Beleza, vamos sair daqui Vamos mostrar lá a praia pra vocês Bora, CJ, mete o pé daí Bora, arruma um carro aí, vagabundo Bora, cadê esse cara? Porra da polícia não, né? A polícia fica esquisito pra mim, né? Tá, serve desse bundão aqui Sai daí, bundão Bora, bota pra cá essa carretinha aí Vamos dar uma olhada lá na praia Eu vou dar uma olhada ali Vou dar uma olhada ali Dona reta eu levanto Ó, tem uma galerinha aqui Vamos ver, vamos ver aqui se tem alguém dentro da água lá Vamos lá Vamos ver Fala aí, vagabundo Ali os caras ali andando dentro da água ali, galera Tá vendo? Olha lá, agora eles subiram, cara Tem os caras ali andando embaixo da água E tantos caras que já foram, já começaram a flutuar Olha lá Deixa eu pular lá, vamos ver Olha isso Olha isso, cara Que bagulho bugado, zoado Tem alguém aqui andando aqui embaixo? Deixa eu ver A vagabundo já morreu afogado aqui, ó A mocinha Vamos ver Olha ali os caras ali, cara Tá rodando um rolê aí embaixo da água, cara Que louco Que absurdo isso aqui, cara Pra cá tem peixes Mais gente morta ali, né? Olha lá Que loucura isso Ali o cara dando um rolê mesmo ali embaixo ali, cara Cadê? Afunda, monstro Aqui, cara Se liga esse maluco aqui dando um rolê, mano Embaixo da água que nem Ali a outra moça ali dando um rolê também Olha lá Que louco, cara Sinistreza isso aqui Olha lá Muito escroto esse mod, cara Demorou Vamos pra praia lá Vamos sair daqui Que eu quero ver Caralho, vagabundo Caralho O que aconteceu aqui? Morreu gente aí, hein? Caraca, tá Deixa eu sair daqui Vamos em outro ponto do mapa Pra gente ver Mais lugares onde tá inundado Vamos lá Então, galera Eu tô aqui nas docas Se liga aí Como é que tá isso aqui Olha o nível do mar Bom, tem que ter que botar esse mod aqui Lá em São Paulo, né, cara? Os caras tão passando mal com água aí Então tamo aqui, ó Olha aí Se liga, cara Olha só como tá essa água aqui Que absurdo Deixa eu pular lá embaixo lá Pra ver qual é Vamos ver aqui Não, tudo bem Aqui era pra ter água Mas não era pra tá assim Morou? Desse jeito aí Tá com água demais no troço Olha isso Se contar essas ondas aqui Absurdonas Se liga só, cara Muito louco Isso aqui tá muito louco, cara Vou afundar aqui Olha aí Sinistro, né, galera? Bem, deixa eu sair Vou acabar no jet ski Na parada Obviamente, né? Vou sair aqui mais uma vez E vamos pra algum outro ponto do mapa Galera, vamos lá Galera, se liga Como é que tá aqui o túnel Do trem Se liga só como tá isso aqui, cara Tem água aqui perto O que acontece? O nível dela sobe demais Olha aqui Olha ali Vamos jogar lá dentro Vamos jogar lá Vamos lá Yeah Jerônimo Olha isso, cara Que loucura Vai matar meu carro aqui, ó O carro vai pro saco Olha aqui Caralho, trem Olha o trem, mané Metei o pé por debaixo da água mesmo, mané Aquele trem lá da Inglaterra, lá Tá ligado? Que absurdo Vem, demorou Vambora Vou morrer afogado aqui no bagulho, né? Vou acabar morrendo afogado Não consigo descer, cara Ih, tô travado aqui na parada Tô travadaço, mané Vai, deixa eu passar aí Deixa eu passar Vamos lá Travei de novo Então sobe aí Respira, moço Ih, vou morrer Ih, vou morrer Ih, vou morrer É a Valence Jay Ih, morreu Bem, galera Agora é o seguinte Ó, tá vindo aqui a onda Bem, é Nossa, olha só aquilo ali, cara Que loucura Bem, galera É o seguinte Eu vou mostrar pra vocês Então, agora Eu vou fazer uma comparação Do jogo com o mod E do jogo sem o mod Beleza? Vamos lá Vamos lá Vou mostrar pra vocês na praia Vamos lá Então, galera Tamo aqui Com água E sem água Pra vocês verem Como é que é Beleza? Então, à esquerda Vocês tão vendo aí Obviamente, né O jogo com o mod habilitado Certo? Muito mais água Do que na imagem da direita Onde tá o mod desabilitado As pessoas tão andando Calmamente Pela praia e tal E aqui à direita Os caras tão boiando Tem uns caras andando No fundo do mar Certo? É Com o mod habilitado Certo? Então, olha aí Diferença escrotamente absurda Né, galera? Então, tá aí Esse mod é muito louco, cara Ele tem vários É Tem uns bugs engraçados Que Se tiver que nego meter bala Embaixo d'água O nego mete bala Embaixo d'água Esses caras vêm andando Daqui a pouco eles morrem afogados É muito engraçado isso aí, cara Muito louco É Então, galera Vou pegar aqui o meu jetpack E vamos dar um rolê pela cidade Pra gente ver Alguma outra coisa Que tenha Que tenha ficado interessante Aí com esse mod Aí da água Certo? Então, vamos procurar aqui Vamos dar um rolê aqui Pela orla E ver se alguma coisa Diferente aconteceu Olha isso aqui Que absurdo, cara Olha aí As plantinhas embaixo d'água, cara Que louco Isso aqui tá muito louco, cara Não parece ter tido Muito efeito Aqui no barco, não Né? Ou teve? Mais ou menos, né? Acho que o efeito maior É mesmo na Nas praias e tal Né? Mais ou menos, né? Tá meio alta essa água aqui Meio alta mesmo Olha aí Sinistro, né? Como eu mostrei pra vocês Também Tem alguns pontos Que Só de ter água por perto Ela já Toma os lugares Olha como isso aqui Tá na Na borda, cara Aqui, ó Nem tá na borda Tá invadindo um pouco Inclusive, ó Olha aí Que loucura, cara Olha isso Muito sinistro Ai, porra Sai da frente aí É merda Aí, pronto Bom, vamos dar um pouquinho Mais pra lá Vamos ver Olha aqui, galera Mais um pouquinho De água exagerada Olha isso Tá muito louco Isso aqui, cara Tá tão exagerado Aqui não tá tão exagerado Mas tá exageradinho Também, né? Meio esquisito Vamos olhar no meu pé aqui Olha aí, ó Água toma Pegando os caras ali, ó Olha lá Que loucura O cara ali Amarradão ali Na Na toalhinha deles E tal Tudo, tudo Mar invadindo o bagulho Olha aí, ó Muito louco isso aqui Galera, se liga só Como é que ficou Tudo isso aqui, cara Olha esses caras aí, ó Tudo submerso Tudo na merda Olha ali, ó Que louco Olha Submergiu o troço todo Todo mesmo Olha lá Até as cadeiras A cadeira tá boiando ali Bagulho doido Olha isso Muito louco Olha ali a roda gigante, cara Não dá nem pra chegar Na roda gigante, cara Dá, 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 né? Tem aqui um camisinho aqui Cadê? Água invade e volta Água invade e volta Olha lá Nossa, que loucura Isso aqui, cara Então, galera O que vocês acharam Desse mod aí Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Beleza? Eu vou deixar aqui também O link pro download Do mod Certo? Então é isso aí, galera Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo do mod Do tsunami Aqui no GTA San Andreas Certo? E galera Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Dá o like no vídeo Adicionar os favoritos Olha só que louco Tá isso aqui, cara Adicionar os favoritos, galera E mostrar pros coleguinhas, né? Se vocês puderem Também dêem uma olhada Aqui na descrição Que tem o link Pro canal dos outros piratos Tem também O link Pra as redes sociais Aqui do canal Beleza, galera? Então é isso aí Mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau